Bom, e deputados paulistas aprovaram o parcelamento do IPVA para o ano que vem, 2022. Chamo Caterina Achute, que tem as informações. Conta pra gente, Caterina, o motorista vai poder dividir o valor em quantas vezes? Tudo bem, Calina? Bom dia pra você, pro Thiago, pra todo mundo que nos acompanha. Exatamente, nesta quarta-feira o Parlamento Paulista aprovou o projeto de lei que aumenta o parcelamento do IPVA para até cinco vezes a partir de 2022. Além disso, esse PL isenta deficientes e pessoas com espectro do autismo em grau moderado, grave e gravíssimo do pagamento deste imposto. Claro que essa é uma condição que terá que ser comprovada a partir de uma equipe multidisciplinar. O texto, inclusive, propõe aí uma multa, prevê uma multa justamente em caso de fraude. A gente lembra que antes, então, dessa aprovação, somente os graus severos previam justamente essa isenção. O texto foi proposto pelo Executivo, aprovado, então, aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelos deputados estaduais e agora, a partir de agora, então, há aí um prazo de 15 dias úteis para que o governador de São Paulo, João Dória, possa, de fato, sancionar este projeto. Segundo o próprio governo, essa ampliação é necessária nesse momento, porque no último ano os carros usados se supervalorizaram muito, encarecendo bastante esse imposto, portanto, uma medida aí em benefício à população. A alíquota vai seguir justamente a mesma, 4% sobre o preço de mercado dos automóveis, mas a proposta prevê uma redução da alíquota de 4% para 1% no caso de carros destinados à locação, ou seja, que pertençam a locadoras de automóveis, desde que registrados aqui no Estado de São Paulo. Calina?